E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o like, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal de GTA Sim, vocês apoiaram muito o primeiro vídeo, então já vai deixando o like, vamos bater recorde de like Se inscreve no canal, porque isso é muito importante, mas antes eu queria dar um recado pra vocês Pronto, calma, vou dar uma respirada porque... Uh, tô cansado A NerdCubo me mandou uma caixa muito legal e eu vou mostrar pra vocês o que vem nessa caixa Se você não sabe o que é NerdCubo, tipo, você paga um valor por mês e aí você recebe uma caixa todo mês de algum assunto Desse mês é do Thor, Thor Ragnarok, tá ligado? Aquele filme muito top Bom, aqui dentro da caixa vem uma camiseta muito legal, que tipo, geralmente sempre vem de algum tópico diferente Desse caso, veio do Rocket Harakon, mano, olha só que bonita, velho, a camiseta top e o desenho é muito bacana Veio também essa garrafinha muito bonita, com vários desenhos de vários filmes aqui Tipo, tem Star Wars, tem Guardiões da Galáxia Nossa, que legal, mano, a Era do Gelo, muito bacana a garrafinha, muito obrigado Bom, veio também esse aqui, o Thor Ragnarok, um livro pôster gigante Deixa eu ver o pôster Nossa senhora, esse aqui é um mega pôster, velho Esse aqui, sei lá, o tamanho desse negócio aqui, mano, é maior do que o meu quarto Muito legal o pôster do Thor Ragnarok, deixa eu guardar aqui bonitinho Que aí eu vou ver um espaço legal e vou colocar ele com certeza Porque é muito bacana, hein, veio numa qualidade de impressão muito legal Veio também um livro oficial do Thor Olha que bonito, velho, as letras ficam mudando de cor aqui, você não vai conseguir ver daí Olha, um livro bacana, hein, mano, da história do Thor E veio também um marca página, né, bem bacaninha também Mas você acha que só vem isso? Não, jovem gafanhoto Veio também a sabre de luz do Star Wars, uma vermelha e uma azul Pra você lutar, esse aqui é o Jedi e esse aqui é o Sith É uma espada muito legal, que é tipo, de encher, né, muito bacana E é tipo, eu amo o Star Wars, tá ligado? Vocês conseguem ver atrás que eu curto muito E eu tenho vários bonecos do Star Wars também Então muito legal, velho, vai dar pra eu colocar no fundinho pendurado É só colocar uma fitinha e colar E eu acho que vai ficar uma decoração pimposa Bom, então se você quer essa caixa todo mês na sua casa Eles entregam direitinho, um padrão de qualidade Chega rapidão, vai, acessa aí Nerd ao Cubo Você vai curtir muito as caixas todos os meses Então, tipo assim, vai ser sempre um mistério E isso é muito da hora Você paga um valorzinho bem pequeno E você recebe todo mês uma coisinha bem bacana Sobre coisas de nerd e geek, né, mano? Ó, gente, estamos aqui com pessoas novas Porque a gente vai reunir a Gangue da Moda Porque vocês falaram que era um ótimo nome Bom, eu sou o ladrão aqui da Gangue da Moda O ladrão carioca Temos aqui o Suco, que é o que tá aqui em cima Só pra recabar, só pra recabar São pessoas novas, são pessoas novas, viu? É uma pessoa só Porque eu sou o melhor da moda Falto aqui faz mó tempo Não, não, não O Coruja é o zoiudo do hacker E temos também aqui o novo, o Suco Que me deu esse bate-móvel incrível Muito obrigado, Suco Adei Olha que luxo Olha Tá maluco? Tá maluco? Entra aí, entra aí, Suco Vamos salvar o Coruja, vamos salvar o Coruja Bom, hoje eu reuni toda a Gangue aqui Porque hoje a gente vai fazer uma missão muito importante Suco, fala pra todo mundo o que a gente vai fazer, Suco A missão é o seguinte Nós vamos ter que roubar um aviãozão Sabe aquele avião de guerra? Tô ligado, tô ligado Eu tô indo pro lado errado, eu acho Pera aí, deixa eu voltar aqui Então A gente vai ter que ir lá no aeroporto E lá vai ter um aviãozão Só que vai estar cheio de cara Que vai proteger o avião Ah, mas isso aí, isso aí Isso aí não é páreo pra gente Porque a gente é a Gangue da Moda Eu vou te salvar, Coruja É isso aí, eu já tô salvo Você tá bem? Aperta aí, Loki Não deu muito certo, não Não deu muito certo, não Bom, ó Pra uma Gangue certa pra fazer essa missão, Suco Eu acho que a gente podia ir, sabe aonde? No lugar pra gente comprar roupa Pra gente ficar todo mundo igual Porque a Gangue, ela anda, todo mundo Ah, não, tá sacanagem Tem uma polícia me atirando, mano Eles não perceberam que eu sou o Batmóvel Não perceberam isso ainda, não Fica tranquilo Galera, vocês podem ficar tranquilos A gente é totalmente dentro da lei, tá? Ai, meu Deus Dentro da lei, nada Aqui é fora da lei mesmo Vamos, Coruja, vem Quebra aquela grade ali, ó Ô, ô, Suco Marca no mapa, marca no mapa Onde que é? Já marquei, já marquei, ó Então vai, boa Boa, boa, Suco Ui, tabeiro Coruja, vem, segue a gente, Coruja Eu tô seguindo, rapaziada Acho que eu tô indo pro lado errado Não tô não, Suco Eu acho que eu tava Tava indo pro lado errado Mas é por aqui Bom, bom, me auxilia, Suco Me auxilia que eu sou péssimo dirigindo Vai, vai, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir, pode ir Aqui, ó, vira Não, não, não Pelo amor Nossa, você quer que eu vire aqui e bate na casa, né, mano Ô, eu pensei que esse carro era blindado Não é blindado, não? É blindado Então vamos pular, então Nossa Senhora Muito da hora, mano Esse carro foi quanto? 15 milhões, né? Oxi Como é que o Coruja já tá aqui? Ah, eu sou o seu vô Meu telefone Meu Deus do céu Tá, Coruja, me segue Vamos lá no cabeleireiro Na verdade, não Vamos lá comprar roupa Mas a gente podia ir no cabeleireiro também Ter o mesmo cabelo A gangue tem isso, sabia? Sabia? Mesma tatuagem, mesmo cabelo A gente podia comprar umas máscaras também Que tem loja de máscaras, viu? É verdade Mas é onde que compra? Na loja de roupa mesmo? Não, é lá na praia Você pode comprar uma de dinossauro O Coruja compra uma de coruja E eu compro uma de... Ah, eu já tenho uma de coruja Socorro Você acha que eu sou um homem preparado? Um homem feito pra ficar preparado? Ah, tá bem Só uma pergunta Por que eu tenho que comprar de dinossauro? Entendi Você não gosta de dinossauro, não? Quer comprar de quê? Tá me chamando de velho? Você tá me chamando de velho? Não, aqui você é bem novo, tá? Ô, Locke, essa loja aqui Ela é bem roupa, tipo, jovem Você quer terno ou você quer roupa subida? Ah, me chamou de velho duas vezes já, mano Como assim, mano? Você não acha que eu sou jovem, não? Ou tá me tirando? Não, não, eu quero roupa de terno Porque a gente é agente A gente é agente Ficou horrível, né, mano? No português tá errado Coruja, não sei lá Nós somos agentes secretos Beleza? Então a gente precisa de terninho Ô, Coruja, tá seguindo a gente? Ah! O Coruja é o mais aleatório Ele tá, tipo, comprando picolé no GTA Ele destruiu o meu carro Ele destruiu o meu carro Ô, Suco, marca no mapa Marca no mapa que é melhor, né, não? É o que eu já sei que o negócio de Corlock É aqui, ó Lola de... Não, o cara nem é um pouco mild, né, mano? É aqui mesmo? É aqui mesmo, aqui, ó Põe os boys, ó Olha, olha Ai, muito bem, caramba Ô, ô, Suco, é por aqui mesmo Ou você me abandonou? Tipo, eu tô muito triste agora É aqui mesmo Bom, mas aqui vai ser caro pra caramba, hein? Ô, Loki Pô, sua coisa O Coruja tá maluco O Coruja tá maluco Eu também quero pintar meu carro Pode não? Não, Coruja Isso aqui é só pra pintar teu carro? Tá louco, mano? Aqui é só o Lola de roupa Ô, Lokizinho Uma pergunta Já que você é o líder Como que vai ser o nosso traje? Vai ser tudo preto? Como que vai ser? Então, olha só A gente é a gangue da moda Então a gente tem que estar primeiramente na moda Agora, deixa eu ver o que vende aqui, né? Vamos descobrir o que vende Vamos ver os trajes Deixa eu dar uma olhada É... Executivo Casual Que que... Não tá mudando? Nós somos burguês Eu tô parecendo O chapeleiro maluco Do Alisa Mano, é isso aí, mano A gente tem que... Ô, o Coruja O Coruja, às vezes, eu acho que ele é bot Sabia, mano? A gente vai estar nem a hora ali Tentando entrar Não, não... Coruja Ah, vocês tão mais chico... Ah, você tinha botado o terninho, né? Ô, Coruja, dá pra te tirar Ô, gente, tem um cara ali fora Que tá querendo matar a gente Tem cara, tá querendo matar a gente Tem não, Coruja, tá ali fora Aí, ó... A gente bala nele Vamos mostrar o que aqui é a moda Onde você tá falando, Sulco? Você tá vendo a pessoa? Ah, esse cara aqui... Olha só, vamos mostrar pra ele Que a gente dá moda O que que o pessoal da moda faz? Já mata Já mata Já mata Já mata Nossa, o cara é todo tatuado Ó, ele empurrou ele, cê viu? O cara é todo tatuado, mano A gangue tá reunida... A gangue tá reunida Temos aqui o Sukof Com uma 12 Eu também com uma 12 poderoso É a gangue da moda O Coruja tá com uma... Sei lá, mano O cara realmente é uma coruja Eu não sabia que ele tinha mais... Não, 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 não Para, para, para Parou tudo Eu tô com mais cara de chefe Porque é o seguinte Os dois tão iguais, então Eu tô mais estilo Vamos combinar, né? Não, é que cê tá no... Cê tá no patamar baixo Cê não chegou nesse patamar aqui Só uma olhadinha, Sulco Cê conseguiu observar que... Ele tá cansado? A coruja dele tá cansado Ele tá cansado, ó Tá brabo Trabalhei muito hoje, tá me entendendo? Eu trabalho muito pra... Ah, entendi Pra comprar alimento, né? Bom, olha só, gente Vamos lá A gente precisa roubar um titã E o titã, pra quem não sabe É um avião lindo e maravilhoso Que a gente vai vender Por fortuna no mercado negro Cô, tipo que... Ok, what the... Onde que ele pulou, mano? Onde que ele... Não é, eu vou buscar um carro pra vocês A gente vai dar pé agora Cara, eu acho que a gente vai dar pé Mas você pulou num calpão abandonado? Não tem nada aqui pra tu buscar, Coruja? Ih, achei um carrinho Achei um carrinho nada Vou pegar um carro mais legal ainda Eu acho que ele é meio maluco às vezes Bom, vamos todo mundo reunindo no mesmo carro Então pega um carro que dá pra todo mundo Excelente, Sulco Não, não, não Põe um carro só pra mim e pula aqui só O carro do Sulco é excelente A gente vai nesse aqui mesmo, mano Porque a gente é o ganho da moda Carrinho de... De mamãe Uhul, eu tô de Fiat, fião Eu não sei... Entra no nosso, entra no nosso, Coruja Esse aqui é mais da hora É, é pra entrar num deles Vem, vem Que empolgação foi essa pra entrar num carro? Nunca vi também Vai, vamos lá, ô Sulco Onde é que é esse negócio? É lá no aeroporto Vou marcar aqui pra gente Ir lá Nossa, é longjão lá, né? Lá embaixo, né? É longjão É, Lota Primeira pessoa aí, amigão Olha pra mim Olha a minha cara de mal Você tá, tipo, mirando pra mim, mano Pera aí, pera aí, pera aí Aê Falou com essa gracinha aí, beleza? Aquilo que o meu carro tem que ter respeito Ah, tô pra você também Fica esperto, hein, parceiro Aê, então pera aí, então pera aí Vamos resolver na mão, então Vamos resolver na mão, então Chega aí, mano Não, não, não Sai do cara, hein, né? O cara tá bugado com a mão ali Ó, ó, gente Eu tô pegando o cara Relaxa Vigem Ih, o cara foi embora Então falou, Sulco Não, 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 não Uhul, fica pra trás Vamos, Sulco Ó A gente não tem tempo pra gente ficar de brincadeirinha A gente vai fazer um assalto milionário Vou do lado dele aí Vou do lado dele aqui só pra... Ah, não, não consegui Mano, a gente é equipe A equipe não briga A gente só briga com os outros Então, vamos lá Você tá aqui também Regra número um da equipe da moda Mantenha atenção Segunda regra Todo mundo tem que ouvir Rihanna Porque Rihanna é top demais E Lady Gaga É verdade, eu gosto mesmo Terceira regra Todo mundo tem que dançar Quando terminar e pegar o dinheiro Essa terceira regra é a principal Eu posso apontar o dedo? Eu posso apontar o dedo? Porque eu não sei dançar ainda Quarta regra Pode passar o dedo Quarta regra Coruja que eu venho inventar agora É... É... Todo mundo tem que abrir um sorrisão Quando ganhar a missão É, essa regra é a principal Porque é sorrindo que a gente ganha A quinta regra e a última regra é Todo mundo é amigo Menos quando vocês pegam o meu dinheiro Aí não é mais Beleza, essa é a regra número 5 E é a principal O portão é essa coisa que anda bem na sua frente Tá vendo? Coruja, cala a boquinha Sexta regra Fica quieto enquanto eu dirijo Tá, a gente tem que roubar aquele avião ali Que tá ali dentro É, tem uns caras ali Cuidado Não, não, não Explica a missão primeiro Vocês não estão explicando a missão Cuidado O cara já tava atirando a gente Calma, 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 calma Eu falei E eu avisei Aí tem os piores bandidos do mundo Já morreu todo mundo Mas é porque você não avisou, Suco Você tinha que avisar a missão antes de acontecer Eu avisei Chegando lá vai ter uns caras Pra dar um drift ali Pra você encostar no carro Não avisou não, mano Não avisou, Coruja Fala que ele não avisou Acho que não avisou não Bloque, cuidado Esse aqui é o Titã? Se for o Titã, tô roubando Não, esse aí é o... É o Jatinho? Vai, vai, sai fora daí Acelera, sabe pra sair da palavra aí O cara vai te matar Tô saindo, tô saindo Eu tô morando pra vocês aqui do céu Eu vou atropelar eles Eu vou atropelar eles Isso aqui vai ser monumental Eu vi isso aqui no filme do Missão Impossível Vou atropelar, vou atropelar Vou atropelar Vou atropelar Uhuuu Bloque, sai daí Pelo amor de Deus Vai morrer Ah, se eu quiser ficar assim Falando que eu vou morrer Vou morrer mesmo As palavras tem força Você não pode falar que eu vou morrer Tem que falar Vai viver, vai viver E eu fiquei sem vida, tá vendo? Ah, tá É só eu tô aqui Vocês vão ficar me assistindo, então? É, não A gente vai voltar aqui Mas a gente vai ganhar Porque agora eu vou entender O que a gente tem que fazer Porque o Suco não explicou muito bem, né? Pô, eu tô passando aqui na loja de armas Porque eu percebi que eu só tava com uma doze Então não era muito efetivo Mas agora vamos comprar armas de verdade Porque a gente é da gang da moda E a moda precisa de armas da moda Então eu vou comprar essa arma aqui Que eu não faço a menor ideia Acho que é a escopeta pesada Vamos comprar também um lança-foguete Será que vai ser da hora, ô Suco? Eu acho que vai Vai ser bom pra você tirar os caras lá Mas cuidado pra não atirar no avião, viu? É, é verdade A gente tá querendo roubar o avião, né? Não vamos destruir a parada que a gente tá querendo roubar Bom, comprei aqui as armas e aí, Coruja Ah, não, saiu na Coruja Cadê o Coruja? O Coruja tá aqui Especialmente Colocou um carro disfarçado Estilo agente secreto Vamos lá no fundo Vamos lá no fundo Nossa, isso aqui é real, hein, mano Eita, eu entrei de novo na loja Como é que eu entro aqui? É só apertar pra entrar Ah, tem que apertar só pra entrar aqui por baixo? Boa! Caramba, hein? Vambora, hein? Nossa, eu tirei até o chapéu Fiquei até mais feliz Ó Também tirei o chapéu Vou reparar no meu cabelo bonito aqui Pô, por que a porta tá abrindo, ô, 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 o Sulco? A porta tá abrindo? A porta abrindo não A porta abrindo não A porta é a visão O Sulco acha que tá cor e vermelho Nem viu, mano O que que é isso? Nossa, o Sulco parece aqueles bonecos do mal, velho Olha lá Nossa Você é feio pra caramba, hein, velho Coitado de você Eu tenho um plano, eu tenho um plano Qual que é o seu plano, Coruja? Fala pra mim Então, a gente vai... Já que a gente pegou um carro especialmente importado de conserto A gente faz o seguinte A gente chega lá A gente fala assim O avião tá estacionado lá? Tá, tá sim Então, a gente falou o seguinte Ó, mandaram a gente aqui Porque o avião tava quebrado A gente veio arrumar o avião Ah, entendi Boa ideia Mas a gente não tá nem com roupa de conserto Ah, por causa que a nossa loja de conserto é inovadora É só inovação Olha aqui, ó Mira Mira na porta do Carmo Ó, que ele faz Abre a porta aqui, ó Ah, foi por isso que eu acho que eu fiz Ah, então eu já sei que ele ia ficar Eu vou dar um drift Boa, 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 Coruja Dá um drift Só que eu acho que eu tô sem arma Ah, não, não Acho que eu tô com arma Boa, boa, boa É porque eu não consigo ver minha arma Eu tô com arma, ô, Suco Olha pra mim Não pra fora Você tá analisando a foda Analisa a minha arma Olha isso aqui, Loki Nossa, é boa, hein, mano Nossa, é boa, hein, mano Isso aí, ela voa, né É, isso aqui Ela vai da tua cara Boa, dei um tiro só pra conferir Porque eu não confio muito na visão do Suco, não Ô, Coruja Vamos chegar lá e você dá um drift lá Bem bonito E eu vou já chegar atirando Tipo missão impossível Tá, 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 tá Ah, gostei, gostei, gostei Mas tem que, não pode esquecer do Olá É, muito bem-vindo ao trabalho G.O. Postal É isso aí É esse o nome da nossa empresa? É, tá na van, né Não tinha no... Tá na van esse nome? Nossa, que nome horrível Eu acho que na realidade A gente entrega a cart Não arruma... É Entrega... Coruja tá maluco, cara Coruja vem toda a cabeça Mas vamos entregar um cart pra eles, então Vai, Coruja Você vai conseguir entrar? Eita, pela rampa Olha, eu tô conseguindo ver Vai, vai, Coruja Vai, garoto Vai Fica tranquilo Eu sou... Eu sou o carro Afinamente calculado A gente tem bem a autorização mesmo, ó Que legal a autorização que a gente tem É, eu também não tô nada tranquilo com Coruja Vai A autorização que a gente tem, ó Boa, Corujinha Uhul Não era pra passar aqui, meio complicado, né Não, não era nada complicado, não É só passar por cima mesmo, vai Empurra, Coruja A banda é muito forte, não Isso é uma van Vai, Coruja Uma bicicleta, velho Vai Boa, garoto Essa é a gang Vai, eu vou ficar assim Vai, quero ver, quero ver Vambora, vambora, vambora Vai, Suco, já prepara, já prepara, Suco Calma aí, pra ficar... Se o cara trocou de arma dentro do carro Como é que troca de arma? Olha lá na frente da van, ó Olha lá na frente da van, as luzes apagando, ó Troque de arma, boa Tô com uma submetralhadora Tô vendo Vai, galera, o carro vai fazer a curva Vai, vai fazer a curva, Coruja Nossa Pera aí Não deu muito certo Boa, boa, Coruja Vai, Coruja, vira, vira de novo Vira de novo Vira de novo Para, para, para o carro Para o carro, para o carro Sai do carro, sai do carro Boa, 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 boa Ai, meu Deus, tá atirando, tá atirando, tá atirando Meu Deus, meu Deus Me tira, me tira Atira, atira, atira Que isso? Pra que você tá atirando na porta, mano? Esse carro aí não... Ah, tem um cara... Nossa, eu tomei uma bala Não sei de onde foi Ó, gente, tem que tomar cuidado, hein, velho Não pode morrer mais uma vez, não Se não morrer mais uma vez já era Meu Deus, meu Deus Eu tenho uma aqui de longa distância? Tenho, 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 tenho Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui Filha da mãe Era Eu peguei um, peguei um Peguei outro Ele tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem Tamo indo bem, tamo indo bem Uhul Peguei outro Boa, 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 gente Boa, gente Cadê? Tem mais alguém lá? Calma, tem mais, tem mais gente Tem mais gente, tem mais gente Cuidado Ai Tem um cara ali na frente dançando Ele tá dançando Eu tô sem vida Calma, fica tranquilo Acho que eu acertei, acho que eu acertei Boa, boa, vou, 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 vou Calma, calma, tem mais duas pessoas Tem mais dois Cadê, cadê, cadê? Onde tá? Matei mais um Boa, 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 boa Eu não sei onde tá os outros Pera, eles tão ou no chão Acho que eu já vi Tá atrás daquela caixa ali Isso Boa, acertei, eu acho Ali, ali, o cara ali Matei Falta mais um, gente Onde tem, onde tem, cadê? Achei, achei Matei Boa, 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 boa Vambora, vambora, vambora Eu tenho que tirar o caminhão da frente Tira o caminhão, tira o caminhão Vou pegar o avião Vai, 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 vai Ai, Loki, calma, tem um cara aí, Loki Ai, meu Deus, eu diria que ele tá Meu Deus, Loki Vai, vai pro avião, vai pro avião Tô cobertura, tô cobertura Vai pro avião, Loki Vai, eu tô subindo no avião Eu já cliquei, mas não tava querendo subir Vai, sobe no avião Eu tô decolando É do outro lado não Ai, meu Deus Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe Vai, pilota, Loki Não te ajudo Não, não sei pilotar não Mas a gente aprende logo agora Vai Meu Deus do céu É doido pra subir É cinco pra subir Qual que é? É o cinco pra subir Mas pega a velocidade primeiro, né, amigo Não, mas eu já vou subir logo agora Vai, 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 vai Vira, vira Vai bater no avião É o cinco pra subir É o cinco pra subir É o cinco pra subir Vai, 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 vai Vamos, vamos Missão impossível Tá, agora Como é que eu controlo? Como é que eu controlo? Agora aperto o oito Pra, tipo, meio que Dá uma Acelera, Loki Não, 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 não Não, 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 não Ufa, que Deus do céu Meu Deus do céu Sobe, sobe, sobe Me dei, me dei, me dei, me dei Vuvuuuui Tá Meu Deus, gente E agora, pra onde a gente vai? Ali, hoje tá amarelo Calma Oi, Loki do lado, Loki Você tá aqui do lado? Passa na minha frente Caramba, gente Que missão mais bela Olha pra trás Ó, tô chegando, tô chegando Me fala onde é que eu tenho que fazer Tipo, o meu copiloto Aí, já pula aí, ó Já pula aí, tem uma pista aí, ó Tô vendo, tô vendo Pista já localizada Relaxa Relaxa Trem de pouso ativado Tchuuu 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 Ah, Loki Você tá de brincadeira, Loki Loki Não, não, não Você tá de brincadeira Loki, desativou o pneu Pouso bem em cima da pista E depois, logo Depois explodiu o avião É o seu, gente Bom, pelo menos a gente conseguiu dinheiro E eu espero muito que vocês tenham gostado De mais um vídeo de GTA Porque vamos ficando por aqui Bom, essa gangue aqui da moda Não é tão boa como eu pensava Mas vamos voltar E vamos fazer as missões certinhas Calma, estamos só aprendendo Então se vocês querem ainda a GTA Comenta aqui embaixo O que vocês querem também que eu faça Comenta, é muito importante E deixa o like Se inscreve no canal E eu vou indo nessa Um grande abraço a todos Beijo, eu tô falando E tchau Fui